Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, uma pessoa errada, no lugar mais errado ainda. O que a senhora tá fazendo aqui? Isso não é da sua conta. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Eu te garanto que esse show vai te deixar impressionada. Duvido muito. Vamos receber a única e sensual, Ana! Meu coração é teu. Meu coração é teu.